Se a direção entende que o Diniz não deve continuar, eu acho que só faz sentido se ela causar uma ruptura de ideia de jogo. Ou seja, cara, o Diniz vai continuar jogando de forma aberta, querendo um time ofensivo e talvez a gente não esteja preparado pra isso. E sabendo que ele está no comando, dificilmente ele vai se comportar de uma outra forma. Então eu vou ser obrigado a trocar. Vou preferir que o meu time jogue de uma maneira mais fechada, enfim, procurando só contra-golpear. Uma mudança de filosofia. Eu acho que faz sentido se for isso. Agora, trocar o Diniz pra simplesmente dar uma resposta pra torcida porque os resultados não chegam. Pra trazer um outro cara que vai ser considerado uma aposta também, aí eu acho que não faz sentido algum. Esse outro cara já comenta o nome do Guto Ferreira, né? Quem que você... Aí é uma mudança de filosofia. Quem que você veria aí, de repente, Galvão, pra assumir o Santos na saída do... Então... Você tem Carilli no mercado. Não, o Carilli não iria trabalhar no Santos. Rogério Senna. Você acha que o Carilli não trabalharia no Santos? Por que o Carilli não iria trabalhar no Santos? Porque não por causa do Carilli, que é um excelente profissional, aliás, está de volta ao mercado. Mas por causa do torcedor Santista. O torcedor do Santos não aceitaria o Carilli. Mas a gente fala... Te garanto. A gente fala de Rogério Senna. É. Você acha que o Carilli seria... São coisas completamente diferentes. O problema do Carilli não é a identificação dele com o Corinthians. Ou não é só a identificação dele com o Corinthians. É o modelo de jogo dele que é bastante difundido, que o Santista não aceita. Então, mas é o que eu acabei de falar. Mas pra mim só faz sentido se você causar uma ideia de... Uma mudança de ideia de jogo. Vai trazer um outro cara com as mesmas características? Essa história... O que o Galvão falou é essa história do DNA ofensivo do Santos, né? É. A gente sabe. A gente que trabalha, a gente sabe que o torcedor do Santos não aceita esse tipo de coisa. Mas não é todo torcedor, sabia, Galvão? Mas a grande maioria não aceita, faz barulho e não dá certo. Galvão, esse DNA... O Santos hoje tem pra esse DNA? Não, não tem. Concordo com vocês que não tem. Mas acontece que não adianta. Tem que trazer um treinador, não que seja ultra ofensivo, mas que não tenha essa marca de defensivo, entendeu? Mas olha, o Guto Ferreira no Ceará também não era... Sim, o Guto Ferreira nunca foi na carreira, nenhum treinador super ofensivo, mas não tem essa marca. Tá, entendi. O problema é a marca. Entendi, é mais um rótulo do que qualquer coisa. Exato, exato. Já vem com essa marca e aí o torcedor já torce o nariz. Eu acho que o problema também tá no rótulo. Porque assim, você simplesmente simplificar o trabalho do Carilli, que ele é um retranqueiro... Pô, o Corinthians não jogou bola em 17? Sim, sim, é injusto. É injusto, mas também não tem como fugir da marca. Determinados... Determinadas situações, não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca. O Carilli, todo mundo sabe, começou como treinador do sistema defensivo do Corinthians. Todo mundo sabe disso, entendeu? Isso, isso. Então não dá pra você evitar isso. É impossível. É impossível. Então você vê o Guto Ferreira como um bom nome, Galvão? Respondendo a pergunta, se o Diniz sair. Talvez seja um nome que fosse obter sucesso no Santos. Fala no Rogério Senna também, né? Rogério já é um treinador com ideias de jogo mais ofensivas. Fosse você o Rueda, Ivan? E imaginando um cenário que não tem mais o Diniz, que ele saiu do Santos. Mudaria a ideia de jogo. E buscaria? Um cara que deixasse a equipe mais equilibrada. A lá Carilli? Mais sólida defensivamente. Você buscaria o Fabio Carilli? O Carilli pra mim seria uma excelente opção. Muito bem.